Começa agora o programa dos candidatos a deputados do PSDB, DEM, PPS e PRB, que apoiam o Geraldo Alckmin, 45, governador. Eu quero pedir o seu voto para os nossos deputados. Juntos, nós vamos melhorar a saúde, a educação, investir no metrô, ampliar as escolas técnicas, enfim. Fazer de São Paulo um lugar cada vez melhor para a gente viver. Vamos juntos. Criei a lei do bem paulistano. Além disso, uma lei contra o trabalho escravo apontada como exemplo pela ONU. Fui o parlamentar mais bem avaliado pela ONG Voto Consciente. Sou ficha limpa e peço o seu voto. Carlos Bezerra Jr., 45, 3, 2, 1. Fui coordenador do programa Escola da Família. Acredito no poder da educação para transformar. Os investimentos que Catanduva e região merecem. Vamos juntos lutar por renovação e mais recursos. Quero ser a voz do Ipiranga, com a mesma independência que brotou desse chão, pensando em você. César Romão, Estadual, 45, 888, autor do best-seller A Semente de Deus. Conto com você. Coordenador das obras sociais da Corrente do Bem de São Caetano do Sul. Eficiência na gestão pública. Daniel Córdoba, 45, 250. Rodoanel, hospitais. Expresso Leste Poupa Tempo. Trabalho sério de quem sabe o que faz. A Judeia zeraram o imposto do leite no Estado de São Paulo. Agora luta pelo Hospital das Clínicas e o curso de Medicina Franca e região. Minha gestão em Birigui foi considerada uma das melhores do país. Agora luto pelo Hospital Regional. Um novo tempo para a nossa política pede novos nomes. Peço seu voto de confiança em minha primeira eleição. Vamos inaugurar uma nova estação para Francisco Morato não ficar parado. Conte comigo. Chegou a hora de eleger o deputado que fale por Santo André. O nome é Bahia, mas o coração é andreense. Eu sou daqui. O Jorge Wilson está ao meu lado desde 97 defendendo você, consumidor. Na TV e no Procon, defendi você. Eu aqui em São Paulo e o Celso Russomano em Brasília. Eu quero seu apoio para o xerife do consumidor. Na Nani Venâncio, eu confio. Estadual 10777. Porque juntos somos mais fortes. Piracicaba e região receberam estradas, infraestrutura, saúde e muitos investimentos com o meu trabalho. Sou um dos deputados mais atuantes da Assembleia Legislativa segundo o voto consciente. Preciso do teu voto para a minha reeleição. Não se omita ao votar. Acredite na participação. Vale a pena. 23 330. 23 330.